muitas vezes eu deixei de fazer algumas coisas preocupado com os outros e aqui a gente tem que tomar cuidado porque você às vezes muitas vezes sua vida não tá fluida não tá entrando em paz para fluir de uma forma mais tranquila cara porque você fica preso nas questões que as pessoas vão pensar uma vez uma vez eu tava o seguinte eu moro em Santos e eu sempre quis surfar desde pequenininho sempre desde pequenininho eu lembro de tipo 8 anos 10 anos e minha mãe falava assim para mim não vai surfar não surfar é coisa de maconheiro surfar é coisa de maloqueiro surfar é coisa de ninguém porque não tem o que fazer da vida e aí é eu sempre eu sempre escutei essas paradas da minha mãe sempre que era coisa de maconheiro era coisa não sei do que cara eu eu escutava de monte isso da minha mãe e aí é cara o que que aconteceu na história toda aconteceu que eu acabei não indo aprender surfar eu assisti uma vez televisão só que eu gosto de surf eu gosto cara eu sou aquele cara que olha eu vejo o campeonato na televisão e tal e aí eu peguei um dia conversando com um amigo meu ele falou assim para mim cara por que que você não volta surfar a cara que eu acho que não né e aquilo ficou na minha cabeça eu fui dormir pensando naquela pergunta por que que você não volta a surfar e aí eu falei cara não no outro dia eu acordei tem uma escolinha em Santos que ficaram quem conhece em Santos tem bairro chamado conta da praia falei cara surfar mas vamos fazer stand-up e fui lá me matriculei cara eu fico imaginando olha só para você eu fico imaginando e eu acho que eu fui aprender para começar a cara eu caí eu caí acho que umas 50 mil vezes para você para economizar logo de partida primeiro dia eu acho que eu caí mas muito acho não eu tenho certeza eu tentava ficar em pé na prancha eu tentava ficar em pé na prancha eu ficava cara mas eu caí muito 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 e naquele dia me deu um insight eu naquele dia eu tava no mar e eu tava com meu instrutor e ele e eu falei assim para ele cara ele quer dizer muito 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 voltar ele falou para mim foi o hilton você já imaginou quantas pessoas se espelham e queriam fazer uma parada dessa e não faz porque ele aí ele se acha que vai ser ridículo ele acha que ir para ele não vai dar ele acha que para ele não dá mais tempo ele acha que para ele não rola você já imaginou quando você pode inspirar as pessoas e eu falei já aí porque eu não respondi para ele eu fico imaginando o cara sentado lá na areia se liga na se liga né imagina só eu fico imaginando um camaradinha sentado lá na areia vendo o gordinho lá na prancha lá lá na água e isso é caindo e caindo e caindo e caindo e caindo e caindo e eu fico imaginando as pessoas olhando imagina as pessoas só dando risada a caraca logo de lá caiu tá caindo e tal 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 cara a pergunta é se eu tivesse que ficar preocupado do que as pessoas estão lá na areia se as pessoas estão me vendo caindo se as pessoas estão me vendo não sei o que se as pessoas estão não sei o que lá cara se eu fosse ficar preocupado eu não ia fazer aula de stand-up porque é lógico que eu ia cair não tem dúvidas que eu ia cair você acha que eu ia dar a primeira vez no stand-up e já ia tá tudo bem já ia tá tranquilo lógico que não porque eu entendo que todo aprendizado tudo que você tá caminhando é aprendizado você vai aprendendo eu estou aprendendo eu não nasci sabendo e muitas coisas talvez você que tá do outro lado às vezes quer começar algo na sua vida você quer começar na sua carreira como coach como agente humano como um cara que desenvolve as pessoas que eu quero dar sua primeira palestra não importa e aí você deixa de fazer porque talvez vai errar e se você errar que as pessoas vão falar cara eu caí muito e hoje as pessoas me vêem em pé e dá na prancha e fala caramba hein tá bem cara mas eu para chegar ao ponto de estar lá em pé e remando no stand-up houve um processo de queda e de aprendizado e esse momento de queda esse momento de aprendizado eu tive que estar bem emocionalmente para não me preocupar do que as pessoas estão vendo que as pessoas estão falando sabe porque escuta todo o processo todo o processo de e erros todo o processo de você tá sendo lapidado depois que que vem depois você vai tá bem e sabe que você vai escutar o caramba hein pô vai mandar bem para caramba hein você tá mandando bem hein sempre a história inteira desde que o mundo é mundo desde qual foi criado sempre assim sempre algumas pessoas vão te criticar sempre algumas pessoas vão falar sempre algumas pessoas vão falar alguma coisa você passa por esse processo aí depois quando você começa a dar certo as pessoas começam a te elogiar sempre assim e muitas vezes você evita de escutar erro de errar de não conseguir fazer as coisas porque está preocupado com as pessoas vão falar você tem medo de errar que a gente vai falar de algumas coisas disso você se ligou só que para você começar a acertar é inevitável você passar pelo processo de erro e é inevitável não existe você acertar sem passar pelo processo de erro não tem não existe isso lugar nenhum do mundo aqui quando o o o o o